A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi um desafio aliciante e ao mesmo tempo aterradora. Na medida em que já deixei de tocar há muito tempo. E nós nunca tínhamos tocado juntos. Voltamos ao jazz que nós gostamos Ao tal jazz mainstream do standard Mas voltamos com os jovens de agora Acho que o resultado foi muito feliz Acho que conseguimos de qualquer maneira Reproduzir um bocadinho aquilo que nos dava gozo de fazer E portanto é mais uma coisa que nos encheu de alegria Ao fim destes anos todos, já com 76 anos de idade É no fundo o primeiro disco em que participo E muito provavelmente o último É uma linguagem forte que se prende às pessoas Às emoções que se prende a nós todos É um projeto lindo Que me dá imenso uso É uma linguagem forte que se prende às pessoas